A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Bora aqui, vamos embora aqui Você vai ter que entrar atrás. Bota para baixo agora. Para baixo. Está com um pouco de diânsa, está com um pouco de diânsa. Para aí, esvajar, esvajar. Mas vai na rua que eu tenho. Ele é filoso, hein? Um outro pesadelo. Hum, falam certinho.